Seja muito bem-vindo ao nosso canal Profissão e Enfermagem. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre salinização. Ou Flush. Você sabe o que é salinização? Você sabe para que serve a salinização? Você sabe de quanto em quanto tempo nós precisamos fazer a salinização? Então, todas essas dúvidas eu vou estar esquecendo para você nesse vídeo. Eu quero te pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal Profissão Enfermagem. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você estar sempre atento aos novos vídeos. E nós vamos estar falando hoje sobre salinização. Beleza? Então, vamos lá. Para que serve a salinização? A salinização serve para permanecer ou perseverar a permeabilidade do catéter. Porque quando a gente não saliniza os catéter, tanto o central quanto o catéter periférico, esse catéter ele irá obstruir. Ele irá causar uma obstrução. Então, é necessário que haja a salinização. Não somente para isso. A salinização também é muito importante para evitar que medicações se liguem umas às outras no momento da administração. Se misturem, na verdade, umas às outras no momento da administração, ali no Polifix e no acesso periférico ou central. Então, a salinização evita isso. Evita que as medicações se misturem e que possam causar, então, ali uma reação química. Então, por isso que é necessário fazer a salinização? Tanto para deixar o catéter permeável, tanto quanto para evitar essa mistura de medicação. Que a gente fala, quando a medicação mistura e ocorre uma reação química, a gente fala que houve a precipitação. Então, a salinização é para isso. Vou estar mostrando para vocês, na forma prática, como que se deve fazer a salinização. Primeiramente, eu quero dizer para você que salinização nós iremos fazer para testar a permeabilidade do catéter, para saber se o acesso está íntegro ou não. E também, sempre nós vamos fazer antes e após a administração das medicações e no intervalo entre uma medicação e outra medicação. Eu vou citar um exemplo para vocês. Suponhamos que eu vou administrar um plazil e um dipirona. Um exemplo, tá? Vou fazer 5 ml de flush de soro fisiológico, tá? No acesso. Primeiramente, é lógico que antes eu vou estar aspirando, eu vou mostrar para vocês na prática. Eu vou estar aspirando, né? Retornando sangue, eu faço 5 ml, faço dipirona, aí eu vou fazer o plazil, eu faço mais 5 ml, faço o plazil e depois eu faço mais 5 ml para encerrar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês na prática. Essa ampola, ela vai estar me representando o soro fisiológico 0,9% de 10 ml. Sempre nós vamos fazer com seringa de 10 ml e nunca nós vamos fazer com seringa de calibres menores, porque ela faz maior pressão e pode lesionar o catéter. Essa seringa, ela está representando como se ela fosse uma seringa de 10 ml, tá? Essa seringa, ela representa uma seringa de 10 ml, que eu não tinha no momento, porque a seringa é de 10, tá bom? E aqui é o meu polifix, tá? Por que poli? Porque ele tem duas vias, tá? Essa via aqui vai ser a via que nós iremos fazer a medicação. Essa via, normalmente, ela já está acampada, né? Ela já está fechada, tá? É que esse meu aqui é de amostra para estar fazendo os nossos experimentos aqui, tá bom? Então, como que será o procedimento? Nós iremos fazer a asepsia da ampola, tá? Com álcool a 70% ou com álcool a 70% 0,5%. A gente vai fazer a asepsia com a bola de algodão. Fiz a asepsia, eu vou abrir a minha ampola. Na verdade, o meu frasquinho, né? Vou abrir o meu frasquinho. É ampola de plástico, né? Melhor, fica melhor. É ampola de plástico. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha aspiração. Eu vou aspirar 10ml, tá? Bem perto do vidro. Aspirar 10ml. E aí, o que que eu vou fazer? Antes De eu usar a via do Polifix, eu vou pegar um álcool a 70%, tá? Ou Clorex 0,5. E vou fazer a asepsia. Onde eu vou encaixar minha serinha, ó. Faço uma asepsia. Tá vendo? Aguardo 5 segundos para evaporar. Vou vir com a minha medicação. Aí sim, eu vou fazer o meu flush de 5ml de soro fisiológico. Fiz o meu flush de 5ml de soro fisiológico. Aí sim, eu vou administrar a minha medicação. Lembrando que o Polifix, ele vai estar conectado na onde? Ele vai estar conectado no meu catéter venoso periférico ou central, tá? Ó. O Polifix, ele vai estar conectado lá no catéter. E essa parte do catéter vai estar dentro do vaso, dentro da veia. Então, por isso que é necessário de antes eu injetar, eu aspirar para eu ver se há retorno sanguíneo. Se houver retorno sanguíneo, significa que está na veia e que eu posso fazer com segurança. Após eu fazer a minha medicação, eu vou estar tirando a minha seringa, limpando o encaixe do catéter e colocando novamente a minha tampinha. Lembrando que a tampinha, eu nunca vou pegar uma tampinha que estava armazenada, guardada não sei na onde, não. Sempre precisa ser estéreo, tá? Sempre precisa ser estéreo. Se essa tampinha, se eu tirei e não contaminei, eu vou conectar ela de novo. Só que eu nunca vou pegar uma tampinha na gaveta, uma tampinha que estava no copinho e eu vou conectar no polifix. Por quê? Porque essa tampinha vai estar contaminada. Eu sempre preciso pegar uma tampinha estéreo, pessoal. Tá bom? Eu posso usar aqui uma tampinha valvulada, que nós somos de microclave, e posso usar uma tampinha normal como essa. Beleza? Tudo bem simples. Isso é salinização. Quando que eu vou fazer a salinização? Eu posso fazer de seis em seis horas, se o paciente não tem medicação intermitente, ou eu posso fazer a cada administração do medicamento, como eu expliquei pra vocês. Antes, eu vou aspirar, ver se retorna sangue, retorna sangue. Eu faço 5ml, faço a medicação, faço mais 5ml e faço outra medicação. Sempre no intervalo de uma e outra medicação, eu vou fazer essa salinização. Beleza? Lembrando que pacientes com restrição hídrica, com restrição de volume, nós vamos nos atentar bem a isso e vamos agir de acordo com a prescrição médica. Por exemplo, demagudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva ou ICC, nós vamos agir de acordo com a prescrição médica. E também, nós nunca iremos fazer essa salinização intermitente com água destilada. Sempre com solução fisiológica, 0,9%. A água destilada é contraindicada porque ela pode causar distúrbios hidroeletrolíticos. Tá bom? Como a hiponatremia. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um curso de APH, atendimento pré-hospitalar, um curso de 80 horas, muito bom, ministrado pela Emergência 1. É o Anderson que ministra esse curso. É um curso top, totalmente online, que está numa promoção maravilhosa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para você, você que quer trabalhar no SAMU, você que gosta de urgência e emergência, é um ótimo curso, eu fiz, eu tenho um certificado totalmente online, beleza? Você ganha um certificado de 80 horas e carteirinha. Um grande abraço aí para você do Infameiro Fabiano e até o próximo vídeo. 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 e até o próximo vídeo.